A gente tá aí pra um dos últimos capítulos da série dos elementos do JRPG. Finalmente chegou a hora da gente falar da parte dos gráficos e da direção de arte desse tipo de jogo, uma coisa que é bem interessante quando a gente fala desse gênero em específico. Nesse capítulo eu pretendo comentar sobre as diferenças na parte visual e na parte técnica dos gráficos, e também comentar sobre alguns dos estilos visuais que a gente costuma encontrar nos JRPGs. Bora pro vídeo então! Eu já comentei num Game Pros anteriormente, mas é legal deixar esclarecido nesse vídeo também. A gente pode dividir a parte de gráfico dos games em duas áreas bem grandes, de maneira bem geral, de maneira bem, assim, solta. Essas áreas seriam a parte visual dos gráficos e a parte técnica. A parte visual é a parte artística, o que a gente vê muitas vezes sendo chamado também de direção de arte. É todo o conceito visual do game, a aparência dos personagens, a modelagem deles, a aparência dos ambientes, que tipo de cenários que a gente vai encontrar, a paleta de cores, os filtros que são usados, tudo que entra nessa parte de criar o visual artístico do game, é essa parte que eu falo de parte artística ou parte visual. A parte técnica é aquilo que envolve a programação pra realização dessa parte artística, dessa parte visual. É meio que a prática de transformar a imaginação dos desenvolvedores no que você realmente vai conseguir ver e jogar. É o que envolve a otimização da performance do jogo pra rodar em diferentes hardwares, é o que envolve como é que vai ser feita a renderização, a textura, como é que vai ser esse jogo carregando e realmente funcionando. É aqui que geralmente rola alguns sacrifícios propositais, e às vezes até erro quando a gente tem que traduzir aquilo que foi planejado na arte no que vai realmente dar pra jogar na prática. Mas é claro que essa separação que eu tô fazendo é só uma coisa didática pra ficar mais fácil de entender e explicar esse vídeo. Na verdade, a parte técnica e a parte artística são intimamente interligadas, elas andam de mãos dadas uma afetando a outra o tempo todo. O tipo de renderização que você vai usar no seu game, por exemplo, é determinante, tanto na parte artística como na técnica. Se você pensa num game como o Ni no Kuni, eles resolveram adotar aquele visual bem parecido com a animação, pra lembrar daquelas animações do estúdio Ghibli, então pra fazer isso tem que ser optado pelo Cell Shading, então é uma escolha artística, mas que tem esse reflexo direto em como que vai ser feita a parte técnica do Cell Shading, pra poder fazer essa realização. Então, sempre é de mão dada, é sempre super interligado, não tem assim uma separação literal. Eu fiz essa separação, mas pra ficar mais fácil de falar no vídeo e de entender. Voltando a nossa atenção especificamente pros JRPGs, a maioria de vocês já deve ter reparado que a maioria desses games adota uma estética que lembra os animes ou desenhos japoneses. Claro que isso não é nenhuma surpresa, são games feitos por japoneses, que cresceram consumindo esse tipo de conteúdo, e estão fazendo esses jogos pra pessoas que também consomem esse tipo de conteúdo. Não apenas isso, mas historicamente o Japão é um pouco mais receptivo, com grandes jogos ou grandes produções feitas na forma de animação. Lá eles também, claro, evocam muito mais os filmes, mas eu tenho a impressão que o pessoal lá é um pouco mais receptivo quando a gente faz uma mega produção com uma cara de animação, e isso tem aparecido mais no ocidente só de uns tempos pra cá. Pros nossos lados, por mais que eu acho que esteja melhorando agora, hoje em dia, eu acho que ainda tem muita gente que relaciona diretamente bons gráficos ou gráficos avançados com essa busca pelo realismo. É o tipo de mentalidade que nunca teria permitido o fenômeno que é o Dragon Quest ter se tornado o que se tornou lá no Japão, se ele tivesse sido inventado e criado por aqui, por exemplo. É claro que isso não significa dizer que não existem JRPGs que não busquem um estilo estético mais realista. Iconicamente, uma das séries mais famosas do mundo busca exatamente isso, se eu tô falando de Final Fantasy. Final Fantasy tem esse estilo estético que vai um pouco mais pelo realismo, as texturas refletindo mais o nosso mundo, com os personagens mais diferentes e tal, mas dá pra dizer que é um jogo que busca mais o realismo. Não é completamente à toa que as pessoas relacionam um pouco mais o realismo dos gráficos com a qualidade técnica que eles estão sendo feitos. Fazer um jogo que busca o fotorrealismo realmente exige muito mais trabalho em alguns casos e um investimento maior. Isso porque a gente vive na realidade, obviamente. Quando um game tenta refletir o nosso mundo real e erra, fica muito gritante aos olhos as diferenças e os problemas e os defeitos. Agora, quando o jogo vai por um visual mais animado, já tá tudo diferente da nossa realidade, então se quando uma coisa fica mais mal feita e tal, a gente tende a ignorar mais facilmente. Pra fazer gráficos mais realistas, é exigido todo um cuidado com o capricho nas texturas, com o comportamento da luz, com a naturalidade das animações e todo tipo de trabalho que exige muita dedicação, muita mão de obra e muito tempo. Todas coisas que custam dinheiro no nosso mundo. Jogos mais caricatos ou no estilo de animação, então, vão exigir menos investimento pra conseguir entregar gráficos que são satisfatórios ou até mesmo bonitos. Mas é claro que isso não quer dizer que a gente não tenha exemplos que faz esse estilo mais de animação, só que tem também um grande investimento pra ter gráficos bem bonitos e tecnicamente bastante avançados. Eu posso citar de novo o Dragon Quest como exemplo, mas pra dar uma variada, é legal da gente falar do Dragon Ball Z Kakarot, que é um jogo baseado em Dragon Ball Z. Então, é claro que ele não poderia perseguir gráficos mais realistas, ele reflete o visual do anime, mas aí a Bandai Namco investiu bastante em cima pra entregar um jogo bonito e tecnicamente avançado. Tendo a possibilidade de fazer jogos que não exigem tanto dos gráficos e com tanto de pequenos estúdios que existem no Japão fazendo JRPGs, a gente tem uma boa quantidade de games nesse estilo com gráficos bem medianos. Como eu disse antes, o visual de anime que a maioria dos JRPGs adota, ao mesmo tempo acaba permitindo que você invista um pouco menos nos gráficos e ainda consiga entregar um visual um pouco satisfatório que não vai causar tanta estranheza. Então, tem alguns estúdios que aproveitam pra realmente economizar nessa área. E é nessa parte que, na minha opinião, às vezes torna um pouco difícil recomendar esse tipo de jogo pra quem não tem o costume de jogar, não tem o costume nem de ver. Porque tem alguns games que ficam realmente feios. O cara aproveita que talvez os gráficos não vão causar tanta estranheza pra fazer o mínimo necessário e deixa a maior parte do investimento pra gameplay mesmo ou pra história e dublagem. São coisas extremamente valorizadas no JRPG. Como eu comentei no meu vídeo sobre... Quer dizer, comecei falando de história nessa série e o último vídeo foi falando de localização e dublagem, são áreas que recebem muito investimento nos JRPGs e às vezes é em detrimento do que a gente vê nos gráficos. Um ótimo exemplo aqui pra mim são os jogos da série Trails of Cold Steel, que eu adoro, mas é muito difícil defender esses games na parte dos gráficos. Eles realmente deixam a peteca cair e entregam visuais muito fraquinhos. Aliás, esses jogos também servem como um exemplo raro em que a técnica não fica atrás da direção de arte. Ao contrário, a técnica entrega um ótimo trabalho. Os jogos rodam super bem, são até compatíveis com o ultrawide no computador, o que é uma raridade, principalmente quando a gente fala de JRPG. Só que a direção de arte não tem a ambição de entregar os cenários mais bonitos, os visuais um pouco mais arrojados. A técnica trabalha ali embaixo e faz um ótimo trabalho. É muito positivo que os jogadores estão ficando cada vez mais mente aberta com gráficos menos realistas, mais estilo animado e tal, mas a gente pode ver que principalmente no segmento mainstream, as pessoas ainda exigem fortes investimentos nos gráficos. Mesmo que não seja um visual realista, eles querem um espetáculo visual, né? Além disso, é extremamente importante o investimento no marketing. Então, acaba sendo que jogos como Dragon Quest XI e o Tales of Arise acaba aparecendo no radar de muita gente, mesmo que nem tenha o costume de jogar um JRPG, mas jogos da série Ys, que é super tradicional, ou jogos da própria série Trails of, como eu comentei, continuam aparecendo só pra quem já é fã do gênero. E esse é um dos motivos que me fazem dizer tantas vezes que eu queria ver cada vez mais as grandes produtoras apostando nos JRPGs e investindo bastante, tipo a Capcom voltando com Breath of Fire, por exemplo. É necessário que sejam criados esses grandes jogos que chamam a atenção e que tem muito investimento de marketing pra as pessoas darem uma chance, porque às vezes, depois de jogar um Final Fantasy da vida ou um Dragon Quest da vida e ver que gostou do gênero, a pessoa vai ficar um pouco mais receptiva e um pouco mais mente aberta de testar um outro game no estilo que vai oferecer pra ela uma experiência parecida, que ela gostou bastante, mesmo que esteja com os gráficos um pouco mais feios. Ela vai dar esse braço a torcer, tipo, ah, tudo bem que tá feinho, eu queria muito jogar um game que nem Dragon Quest de novo, vou experimentar esse daqui. É por isso que seria interessante, então, não ver só a Capcom voltando, mas também ver a Bandai Namco não desistir dos Tales of e continuar fazendo, principalmente depois desse retorno que a gente teve com Tales of Arise. Eu gostaria de ver, quem sabe, até a Platinum investindo no JRPG num formato um pouco mais tradicional, que seja um pouco menos hack and slash e um pouco mais RPG mesmo. Grandes games com visuais chamativos assim que vão trazer novos jogadores pro gênero, o que é benéfico pra todos nós. Bom, o vídeo sobre gráficos e direção de arte acabou ficando bastante resumido, mas eu acho que tá informativo, eu consegui condensar as informações que eu queria passar sobre essa área dos elementos do JRPG. Eu não sei se essa série vai muito mais longe, eu quero fazer pelo menos mais um vídeo comentando sobre os estereótipos, clichês e lugares manjados do JRPG, que são super comuns no gênero, e é legal a gente dar uma comentada sobre isso. De novo, eu convido vocês a comentarem nesse vídeo, falando o que vocês gostariam que eu comentasse pra ver se rende um episódio ou não. Até o momento não tá rendendo. Se você é novo por aqui e curtiu a série, dá uma olhada na playlist que tá linkada na descrição desse vídeo pra ver todos os capítulos completos da série dos elementos do JRPG. Se você acabou de chegar, pode ser até que eu já terminei, já tem um próximo capítulo, você pode ver ali na playlist. E se eu não terminei ainda, se inscreve no canal, define lembrete ali que você vai ser lembrado quando tem o próximo episódio, e claro, todos os outros conteúdos que eu faço por aqui, que tem sido bastante. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo, e até o próximo. Valeu, falou.